a galera pegamos pegamos aquele gabinetinho aí ó peças de reciclagem também foi pegado na reciclagem tá ligado a mãe do colega nossa aí né a tia dele aí vai reciclagem pegou esse daí na reciclagem tem um vídeo aí que eu fiz uma caçada lá nela antes lá que veio três cpu mas não veio nada de bom não veio até umas placas legais dessa daqui ó o vídeo já tá no canal já a gente pegou essa daqui a gente vai dar um grau nela esse gabinete não tá muito legal não tem a tampa dele também tá amassado aí eu vou botar como pc game legal para poder vender a gente achar um dia um bom internet quem aí aí você no final dá o valor de quanto você pagaria nesse gabinete aí beleza galera então ele vai desmontar aqui eu pedi para ele fazer logo essa parte aqui desmontar tudo que eu vou botar em outro gabinete fazer a limpeza dessa desse desses componentes aqui né só tá com 4gb de resolvi 4 não foi 4gb de ram a gente vai jogar pelo menos mais uma de 4gb deixar pelo menos 8gb seria bom botar pelo menos 16 né mas a gente não tem memória então mas tem o que tem ssd tá vendo o ssd de 128 né 120 e o hd de um tera né hd de um tera uma reserva aí de um tera a placa de vídeo como tá a situação tá meio empoeirada mas fazer só a limpeza aqui dela do cooler a metade boa deixe tudo aí no cantinho aqui separa tudo é que depois a gente faz o ó 750 ti essa daí tanca muita coisa ainda é só porra aqui mas parafuta meio bacadinho esse lado de cá mas não tá oxidado não é sério eu acho que eu preciso jogar um limpa contato isso aí eu acho que aqui a placa vai precisar um limpa contato porque tem ferrugem aqui na bateria não a placa não precisa não é bateria tá de boa a bateria não tá boa tá ligado a bateria tem que tirar mas eu não vejo oxidação na placa não a placa tá sempre 100% de novo sabia que essa por provavelmente tava boa vem assim quando eu vi logo de primeira você veio trazer logo a porra não não deixa lá deixa lá quem ia trazer era a rua mas não veio não tire não tire bateria não depois eu tiro deixa aí só não é para você não fazer merda e acabar arrancando o bagulho de jeito errado não confio em você para isso não eu não confio em você para isso não vem vai você miséria vai tirar o bagulho certo só faço o que eu te falei bem deixa o resto que eu faço eu não vou quebrar porra nenhuma aqui dá para confiar não dá não então pronto só faz o que eu te falei ó mas eu vou deixar você perder dinheiro só por causa de sua força ridícula maneira essa porra que eu não vou quebrar porra nenhuma aqui dá para confiar não dá não então pronto só faz do que eu te falei ó mas eu não pode puxando pode puxando que ela sai pronto desmonta essa por parte daí tira os bagulho é eu sei disso isso aí eu tiro isso aí eu tiro tá de boa vai vai vou dar início logo logo e eu não sei cadê a memória que tava no pc velho e cadê a memória que tava no pc tinha quantos gigas só tinha quatro gigas é essa daqui viado de quatro gigas que tava bom e aí colocamos o culo né aqui ó e botão tá me montando aqui nesse pc nesse gabinete aqui que a gente tinha pegada você trocou bateria foi troquei tá você sabe que essa bateria tá bom e aí você testou sei não eu tô certeza e eu mereço e tá monta essa por aí a placa de vidri a gente já botei o cooler e bota um pasta tmk também a pasta tmk nova e o cooler aqui ainda tá sujo não tá tão sujo assim não ou se vai nem para isso aqui nem para cima tá ligado o coelho ainda tá meio sujinho ali ó tá vendo eu tirei um pouco dessa poeira aí vem deixa um negócio para mim pelo menos é esse cooler aqui eu boto botar um cooler led aqui já que os daqui a gente não tem né vamos ver né mas ele não quer viadagem né aí depois a gente bota os led porque não tem esse cooler mais ou menos ela vai usar essa daqui mesmo nem pense em botar fonte fodida já que você vai usar uma placa de o vídeo boazinho e não tem que limpar aqui ó aqui mas aqui tá mesmo e esse pincel aqui também não tem nem fonte para botar nesse pincel aí ali viadá 460 uma coisa nessa então essa que tem que ser você falou que não invente de botar fonte fodida é você querer botar uma fonte ATX normal aquela ferrada e tem que querer vender essa daí do jeito que você é o cara quer vender tudo mano puta que pariu eu não ensinei nada a ser assim vem tá viajando ele ia querer vir dessa fonte aqui ó qualquer 200 conto ele ia vender essa porra dessa fonte aqui e é 200 conto talvez não acho 150 mas ele ia vender mas só que é para poder montar o pczinho bom né ele poder trabalhar e ficar tranquilo porra agora tipo assim não não tem outra memória de 4gb eu acho que eu tenho aí vem pelo menos bota 8 né vem a memória isso aí naquele gabinete que a gente trouxe qual qual foi o gabinete mesmo que eu trouxe ah tá lá dele tá lá fora tá lá tá lá do outro lado pronto 8gb pelo menos né mas dá para jogar o gta aí tranquilo que ele quer jogar de ter assim ele não usa o meu computador graças a deus bota aí bota aí meu coisa se nem por mim mim para mim você que vai montar o bagulho eu vou montar porra nenhuma venda ele não dá hora da minha vista velho eu tô mostrando não tá limpando não é misericórdia eu vou espirrar então é se termina isso aí bota o culo né e daqui a pouco a gente bota a placa de vídeo mas monta tudo aí a gente faz assim ah tem que tirar o tem que tirar o o hd do ione o ione esse era o pc dele tá ligado a galera que eu tinha vendido para ele vai tirar o seu hd daqui o três meses de garantia voltou três meses de garantia voltou para onde seu viado três meses de garantia o que tem três meses que eu te vendo isso aqui tem né tem menos de três meses mentiroso é o que eu tenho um cooper você quebrou o bagulho eu tenho um cooper não tá quebrado não galera só tá meio zoada a situação mas ele vai tirar o hd que tá aqui dele e vai jogar no pc novo dele aqui ó que eu falei para mim para ter um pc novozinho desse aqui né aqui o outro não tá rolando aí botar de 120 aqui mesmo vai botar de 120 aí e deixar o de cento e 240 lá para vender vai mais fácil de vender vai botar é é tudo bem mas lá tem já seus arquivos e suas paradas né vai começar por zero de novo de boa então vai lá o que vem nessa máquina aqui foi um de 120 não foi que não e a plaquinha de vídeo e a plaquinha de vídeo e tirar essa passão térmica aqui botar uma passão térmica nova e trocar também as entradinha que a gente tava ficando tão feliz que a gente tava uma uma da favela comece não vai lá que você fala que eu tô gravando estamos infelizes tchauzinho galera não fala agora vai falar o que vai falar o que você tá chateado porque ele não quer montar o pc preguiçoso da desgraça pelo menos aprende aí tá falando que a que eu fui lá na maralina montar o pc de danilo foi andar três quilômetros 13 quilômetros seu cu não não é não o bagulho aqui do lado do lado aí tá falando que eu fui montar o pc de danilo não posso montar o pc dele é o outro pc aqui vai tomar em teu que tesoura com essa porra no alicate de corte aí viado tá na sala também puta que peraí gente pronto tome 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 pronto agora continua falando aqui que eu vou ter o pc de danilo de graça e para ele não posso montar porra nenhuma danilo não dê pc nenhum para danilo você me deu que pensei te deu um pc e mentiroso satanás para você jogar na brisa foi lá em casa pegou o computador e foi vendendo antes você não tava usando que miséria ele foi fazer o que que eu pensei sério eu não te dei um peito e um dor e o pc batia certo não tá funcionando os usb mas você ficou lá usando de graça ainda tá reclamando a miséria dessa é só servir para me dar prejuízo aquela desgraça eu tenho culpa que você jogou é você falou o que jogava joga os cabos todos pelo fundo aí depois você vai separando os bagulho joga o primeiro aqui o que cara nem sai montar porra nenhuma um viadense que é que eu monte aprenda a desgraça vai precisar de mim para o resto da vida vai precisar de mim para o resto da vida vai precisar de mim para o resto da vida você tem que aprender meu filho monta o seu bagulho do seu pc ó e ainda nem montou o bagulho aqui que montou o bagulho do culo aqui foi eu você montou o que eu botei o bagulho do culo e montei a placa que você não sabia que porra de parafuso era ópa aí que miséria ópa aí quem montou essa porra aí foi eu você tá botando na fonte agora a placa no local e você nem sabia qual era o espelho que dava no negócio vai tomar você desgrava vai precisar de mim para o resto da vida que é com um monte vai se fuder 2 quilômetros vai 3 quilômetros para ganhar 9 reais graça daninho daninho não sai montar o bagulho não você tem que aprender o que aquele não sabe cara com esse homem vai monta o seu bagulho aí vai ficar na sua aí vai ver daqui a pouco eu dou um jeito eu não sei se você fizer alguma coisa de errado aí eu te aviso e lógico que só faz merda errada uma desgraça dessa você não pode fazer não vou montar porra nenhuma não meu filho monte seu bagulho vai lógico eu vou ficar lá no meu canto fumando e bebendo daqui a pouco montar plaquinha de vídeo dele já galera tem que limpar aqui já daqui a pouco vou limpar tirar essa pasta térmica aqui né uma desgraça dessa que é o bagulho tudo na mão miséria dessa vai se fuder você não é rico não pois tá viajando né Danilo também é rico não desgraça é mas a mãe dele a mãe dele é mais ou menos tá ligado e o bicho o bicho não gosta ele não gosta nem de mexer que ele tem medo tá ligado você não vai ter medo de mexer no PC você já quebra tudo de qualquer jeito né mas se você fizer alguma coisa de errado eu vou te dizer né não tem como jogar o bagulho isso aqui é da placa de vídeo desgraça mas eu sei o PCI miséria o bagulho é esse aqui ó sim eu sei mas de qualquer jeito minha mão não vai dar não velho misericórdia bicho não consegue alcançar o bagulho é grande mano porra porra você chega aqui assim ó você vai lá leva até ali e depois você usa uma chave de fenda em caixa segura aqui que eu vou te mostrar segura lá vai 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 isso pera aí pera aí vídeo qual é eu sei qual é que tem escrito aqui ó não porque tem um que é diferente de outro aqui o cpu isso isso Beleza lá você leva até lá embaixo e isso veja qual é o bagulho em cá e isso pô você vai usar esse aí aí e eu vou usar essa chave de fenda mesmo eu vou usar a fenda tinha outra ali a cheia de tabaco delícia eu não peguei tabaco nenhum agora mas nem esse tabaco não é cheio de cigarro o miserável não quer aprender não foi mal E aí conseguiu aí viu só tá vendo é assim que aprende eu poderia ter tirado a placa colocado antes pelo amor de Deus e ainda fez errado mas tudo bem depois eu digo ele onde ele errou aí nas situações tá tá deixa eu me montar ele aí que a gente chega na placa de vídeo vamos lá galera continuando com esse pc aqui eu não consigo iniciar boot nessa porcaria nem no pendrive nem nada eu vou salvar aqui ó ela volta sempre para BIOS e eu acho que o problema do antigo dono desse pc era BIOS porque eu tô achando isso porque eu não consigo da boot aí tipo veio aqui aqui devia aparecer os negócios mas só aparece só só aparece só o negócio do PC express aqui ó e tipo não adianta mudar em nada aqui ó não adianta mudar em nada tá ligado aqui não tem nada a ver com isso aí você vem aqui os HD tá batendo lá como vocês podem ver tá ligado botei o pendrive não eu não consegui da boot aí aqui a gente consegue fazer algumas mudança em termos do Windows 8 aí bota aqui todos vamos dar um f4 aqui ó aí dá isso mas pronto mudei lá né eu vou tentar salvar eu acho que o antigo dono desse pc o que fez ele jogar esse computador fora foi caso de BIOS misericórdia olha só olha só mudei alguma coisa que deu certo que agora deu isso vou desligar aqui porra nenhuma até f2 aqui vou tentar apertar f7 apertar f9 e fazer qualquer coisa não vai dar em nada eu acho que o problema dessa placa seria mais BIOS deixa eu ver o que eu faço aqui galera eu acho que provavelmente é abisso bom galera provavelmente o antigo dono do pc deve jogou fora porque não sabia fazer isso levou para um técnico técnico disso que não falou isso provavelmente falou que culpou um bocado de negócio dele pá e eu tô baixando aqui já o drive da placa entendeu então tipo você acha que esse pau no cu aqui saberia fazer alguma coisa ele ainda se acha tá ligado necessário ele usa necessário mas é um otário nenhum necessário ele sabe mas rei ele nunca usa o necessário ele é um otário vai tomar no teu cu viado lá você nunca ia saber fazer essa essa porcaria então vamos baixar essa porcaria aqui dessa BIOS da placa e botar para funcionar provavelmente o dono de o antigo dono de fez um negócio que isso negócio de atualização de BIOS é uma miséria porra como é que o cara deixa o pc totalmente inteirinho no lixo é porque já descobri já o defeito do antigo dono eu vou saber depois que atualizar essa BIOS esse pau no cu aqui já tentou fazer alguma coisa e nada ou lima eu não tentei fazer nada Guima você autoriza a sua cara é que eu mostrei você você autoriza você autoriza ou não eu não devo nada a ninguém não sim mas eu não quero dever para você no futuro próximo você autoriza ah não tá mesmo só eu vou ter que botar o emoji na cara desse pau no cu aí eu só tô ajudando ele porque ele ainda vai me ajudar muito ainda esse final da povo vai editar todos os meus vídeos e fazer muita coisa para mim ainda então vamos lá né depois que baixar aqui vamos lá baixar a BIOS certa daquela porca daquela placa e fazer o negócio certo gente não atualize sua BIOS se você não sabe fazer entendeu tem muitas BIOS totalmente errada 200 você acha que vai cobrar isso aí técnicos são uma miséria velho vai cobrar muito mais do que só isso fazer o que né mas eu não sou que nem ele só tá tudo bem se quiser trazer para mim não traga eu não quero trabalho não eu vou lá vou saber viado bora eu não sei olha galera eu pensei já tá pronto já aí dele eu pensei de guima olha coisa linda eu não tô gravando não tô gravando aqui o que tá montado aqui eu não tô gravando lá embaixo tá rodando de boa né pô guima não tem nenhum LED só tem a porra eu não gosto velho ninguém gosta dessa porra só viado mesmo que gosta de um bagulho meio aviadado peraí bota lá guima para ver o bagulho rodando aí tá rodando liso velho tá rodando liso ótimo assim ó graças a Deus assim não mexe no meu PC galera essas listras aqui é do monitor já que tá todo fudido essa desgraça desse monitor aqui ó é o que vendo o telefone em cima aperta aqui é aqui detonar porra cara burro do caralho já fez o negócio negócio não é para cima aqui ó o GTA 5 rodando de boa aqui no né galera tanca legal 1.5 de quarta geração com a placa de vídeo que não é nem top é de 2gb qual é o modelo mesmo tem que mostrar configuração né cpu usei eu mandei você baixar não foi baixei só tá com 6gb de RAM e ainda é Guilherme vai pegar o memória na mão do cara né eu não tenho memória agora tô 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 aqui barriado de memória não tem nada praticamente olha lá ó peraí que eu vou jogar o papo muito é o que quando dele Vinícius queria ver o PC funcionando aí Vinícius a gente botou nesse gabinete aqui e Guilherme que motor voltou bem ó porra você botar no motor de caia e esse aqui é o que é o processador core 5 de quarta bota lá um ser de memória 6gb e o gráfico da placa de vídeo nível de reforço de de 750 ti porra 2gb só vem então que legal é o GTA vem tá melhor que o meu praticamente você vê o processador galera presta atenção se eu for tentar voltar o o jogo para cá ele trava um pouquinho é porque aqui ele vai usar o processador e isso como tá usando duas telas tá vendo aqui fica no processo ah pelo amor de Deus Guilherme vai não mostrando para galera que daqui a já tem um de quarta geração não funciona mas é a placa de vida não quarta geração vai não mas ficou lisinho na placa de vídeo não mas aí também tá usando a placa de vídeo tá vendo né mas só que tipo assim galera quando você tá usando aqui ó duas telas tá vendo essa daqui tá ligado no no processador e aqui tá tá ligado no na placa de vídeo só que aí tá rodando de boa até né é mas só que essa placa tanca o GTA é mas só que aí vai decidida e gráfico e tudo mais né ele abaixa de certa situação é baixo mas ficou legal e joga para cá vai para o placar de vídeo e joga para o placar de vídeo para você ver a diferença é para você ver a diferença praticamente só deixa só o monitor só funcionando enviado e aí eu quero ficar no lado de 100% viu só a não dá para perceber tá com a gente tá um pouquinho assim mais mais ela mais vivo a por ser mais vivo é como é Alt e Alt e Ente ele já tá por lá agora mil Pronto, agora a cena E não mexe mais no meu computador Vai embora, vai viado Galera, não é só uma hora que a gente terminou isso Quase 7 da manhã Gravando um vídeo pra vocês A madrugada inteira Depois eu explico Comenta aí o que vocês acharam Que a gente errou E quem gostou do vídeo, deixa o like Que idiota Então é isso galera Espero que tenha gostado do vídeo Deixe o like, se inscreva no canal Comenta aí embaixo o que vocês acharam E é isso, falou, beleza Tchau, tchau